Vai, vai, sai, 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 sai Ludas do povo Ai, sabe, meu amor, que eu, que eu quero te vivem Fala que eu te amo e não vendo nem você Você é a minha vida, olha que não eu quero te all Professora, eu sou super da Accountra que eu vou fazer igual Ponha, olha Luvito, Leal. Olha e Deus. Os noticiais trouxas da lei, Ualendo o escrito, Com resto gentil em todos os pilares. Alguém ou Practicola é legal... Tatiana... Tatiana... Amanheceu a dia brilham com bichão. Eu já sou oberto pra um coração, Não quero alguma chão Eu também não ouviu Por aqui, se gostasse da crashed pasta сосisch Tchau, tchau, tchau.